207 grupos do whatsapp, é muito grupo, o telefone não tem capacidade para isso tudo, família angolana. Porra! E o que que eu tenho a vergonha com essa merda? O que? Eu estou no grupo dos Estados Unidos, estou no grupo de Londres, estou no grupo de França, estou no grupo de quase toda a África. Você tem que decidir qual é a droga que estão a fumar. Pessoal no grupo de França, está naquele lugar, mas tem como um grupo de França, está naquele lugar.